amigas da nossa comunidade, da Pós-TV 247. É, Mauro, vida na dura, né, Mauro? Acabei engatando aí três ou quatro roteiros diretos no interior do Rio Grande do Sul. Rodamos bastante, né? E agora é um período muito intenso, né, Mauro? Muitas coisas acontecendo. Não, e eu vou te colocar já uma surpresa aqui para não se analisar. Só antes, é o seguinte, o Paulo me mandou uma foto botou no Twitter dele, numa estátua do Bolsonaro jogada num lixão lá no espaço fundo, né? Na Mauro, essa história, olha só, no 7 de setembro, eles botaram a estátua do Bolsonaro. Isso aí foi notícia nacional, que rezaram, ajoelhado, botaram a bandeira. E aí terminou o ato e a estátua desapareceu, mas eu não sabia, eu achei que era uma estátua, estátua, não sabia que era uma estátua móvel. Aí, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu falei que era a estátua do Bolsonaro. Como que está a estátua? Que era a estátua? Aí eu fiz um catador, eu pensei, tem muitos catadores por toda a cidade, catadores, catadores, catadores. Que era a estátua? Que um catador sabia? Falei com os taxistas, ninguém sabia. Aí eu descobri que era uma estátua móvel, que a única vez que ela tinha sido vista era no dia 7 de setembro. E eu fiz um vídeo na cidade. Então, se alguém souber onde é que está a estátua, eu sei que ainda brinquei, eu falei, eu estou aqui do lado da estátua do Teixeirinha, e se alguém souber onde é que está a estátua do Bolsonaro, eu avise. Aí, essa semana, o companheiro nosso lá me mandou a foto. Estava numa sucata. No meio do ferro velho. Acharam a estátua do Bolsonaro. E sabe que essa notícia virou notícia lá em Passo Fundo. Não, nacional. Nós levamos com destaque também. Não, e agora virou... Eles responderam lá. Virou notícia lá. Dizendo que, na realidade, ela não foi abandonada, que ela só estava nesse local aí para sofrer manutenção. Mauro, olha só. Essa estátua aí, o corpo dela era de outra pessoa. Aí eles colaram uma cabeça parecida com o Bolsonaro. Ah, não era? Não foi espécie da mão do Bolsonaro. Sensacional. É uma espécie do Frankenstein. Sensacional. Sensacional. Paulo, a gente vai falar do cenário, vamos falar de Moro, mas deixa eu te mostrar. Acabou de sair, acabou de sair nesse instante uma pesquisa do IPESP. O IPESP é o antigo Ibope. E o IPESP, junto com o Vox Populi, junto com o Quest e junto com o Datafolha, são os quatro institutos que a gente precisa prestar atenção, são os quatro institutos que fazem pesquisa presencial. O resto, gente, não dá bola. É telefone, é robô, não adianta. Acabou de sair do IPESP, eu vou colocar aqui para você analisar, e a partir disso, vamos conversar sobre o cenário e a questão Moro, que está sendo o tema aí. olha aqui, pesquisa de IPESP acabou de sair, está dando isso aqui. Lula, 42. Vocês viram umas pesquisas que eu daram a sair dizendo que o Lula tinha 35? Eita. Lula, 42. Bolsonaro, 25. Moro, 11. Ciro, 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 9. Dória, 2. Mandetta, 1. Pacheco, 1. O Roberto Dávila, do Novo, 1, branco e nulo, 7, não sabe mais. Paulo, deixa na tela, por gentileza, essa imagem, para a gente poder analisar ela, né? Olha só. Paulo. Lula, 42, cresceu 1. Bolsonaro perdeu 3, o Moro ganhou 3. Então, vejam bem, houve uma variação aqui, Bolsonaro para o Moro, certo? Certo. O Ciro manteve nos 9. O Dória tem 2, eu já olhei o cenário 2, tem aí, o Troca pelo Leite tem 2 também. Tem, ó, tem aqui embaixo o cenário 2, a gente volta para o 1 depois. Não muda nada, né? Não muda nada. E volta, me pergunte mesmo. Vamos voltar. Vamos voltar lá para o cenário 1, que é o mais provável, né? Vamos lá. Agora, qual é o dado mais importante aqui? O Lula tem 42, sabe? Bolsonaro, 25, Moro, 11, 36. Né? Ciro 9, são 45. Então, tu viu o seguinte, o Lula, ele está mais próximo de ganhar no primeiro turno do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o Lula, se ele crescer aqui 3 ou 4 pontos, ele ganha eleição no primeiro turno, né? Dentro da margem dele. Então, essa pesquisa, ela mostrou o quê? Primeiro, o Lula crescendo e consolidando, cada vez mais. Quer dizer, o Lula cresce mais um pouco. O Moro tirando o voto do Bolsonaro, quer dizer, é uma tentativa de desidratar, mas que também não teve muito resultado, porque o Bolsonaro se manteve no patamar de 25. Pois é. O Moro, com tudo que foi feito, a gente vai falar depois, veio a 11. O Ciro desidratado, né? Então, essa pesquisa, na minha opinião, ela desenha o esforço que vai ser feito agora ainda. Acho que até o Natal, eles vão tentar consolidar o Moro como o nome, né? Aí sai fora aqui o resto. E o Ciro, que cada vez mais tem sido especulado, né, Mauro? Que o Ciro pode não manter a candidatura. Eu, particularmente, acho que o Ciro não vai manter. Você acha que ele cai fora? Eu acho que ele cai fora pelo seguinte, Mauro. O PDT, nos seis estados onde o PDT tem candidato ao governador, eles já abriram os palanques. Não vão ser palanques exclusivos do Ciro. Porque tem uma pressão muito grande para os governadores, o pessoal quer ter o Lula no palanque. E com a entrada do Moro, a tendência é que ele também desidrate um pouco desse voto, o UDM, né? Esse voto UDM que o Ciro tem. Então, eu acho que existe uma possibilidade grande do Ciro ir para Paris esse ano, antes da eleição, bem antes da eleição. E o PDT, nesse sentido, na minha perspectiva, ele pode vir para esse grande guarda-chuva que está se formando em todo o Brasil, em torno da pré-candidatura do presidente Lula, com uma estratégia de alianças regionais, que, do meu ponto de vista, deve ser o nosso objetivo para ganhar a eleição no primeiro turno, né? Eu acho que o nosso grande objetivo, nesse momento, é criar uma coalizão nacional, um grande acordo de candidaturas regionais para ganhar a eleição no primeiro turno, Mauro. Acho que isso aí seria fundamental para tudo. Para a estabilização da economia, para o cenário político, para o fortalecimento da base de apoio do presidente Lula no Congresso. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço grande. A gente vai ter um clima bem pesado. A nossa campanha é bem pior que o de 2018, inclusive. Você não acha, não? Sem dúvida, Mauro. O que nós vamos assistir agora? Por isso que eu estou insistindo. O que acontece? Nós temos dezembro, aí vem Natal, vem Ano Novo. Tem aquela parada que normalmente o Brasil tem. Março é a janela partidária. Março é o prazo para fazer as federações. Então, vejam bem. Esse cenário vai se resolver. Muita coisa em janeiro, fevereiro, que é um período que, tradicionalmente... O carnaval é na última semana de fevereiro. Então, aquela coisa que o mundo... O mundo político começa depois do carnaval. Esse ano não vai ter isso, viu, Mauro? Sim. Esse ano não vai ter isso, né? E o que acontece? Nós estamos ainda aí, nós temos mais uns 20 e poucos dias ainda antes do Natal, né? 20 é segunda-feira, 19 é domingo, né? Nós temos ainda 20 e poucos dias de intensa atividade para resolver a prévia do PSDB, para ver para qual partido o Bolsonaro vai, para ver que aliança política o Moro vai buscar, o Lula voltando na viagem, retomando o diálogo com os partidos, a discussão que precisa ser feita sobre a estratégia eleitoral de alguns estados. Então, eu acho que nos próximos 20 dias nós vamos ter muita coisa, muita coisa acontecendo aí no cenário político do país nos próximos 20 dias, Mauro. Deixa eu te perguntar, Paulo, antes de olhar para o Moro especificamente, para um cenário um pouco maior, olha aqui o que essa pesquisa está nos indicando, que você tem a direita tradicional, ela está estraçalhada, né? Olha o Dória, Mandetta, Pacheco, Dávila, olha o estado da chamada direita tradicional. O Ciro está desmilinguindo também, como você analisou, é capaz de nem sair candado. Me parece que a gente tem um processo interessante, porque o pessoal está falando que Moro é terceira via, para mim não, Moro é extrema-direita, é uma vertente da extrema-direita como o Bolsonaro. Então, você tem um processo em que você vai ter esquerda e extrema-direita apenas, não vai ter direita tradicional no Parion, pelo jeito. Com certeza, né? O que a gente vai assistir agora, eu acho também, é um acirramento, nós estamos assistindo o processo autofágico que está acontecendo dentro do PSDB, né? Quer dizer, o Dória e o Leite, não precisa nós falar, eles estão... Agora, eu tenho a impressão que nós vamos assistir, agora, nesses próximos 20 dias, uma luta fratricida do Bolsonaro com o Moro. Acho que vai haver um ataque muito forte, a gente está acompanhando isso, né? A mídia brasileira, ela tem... Não sei se você viu o Ricardo Salles essa semana dizendo que o Moro é comunista. A Eliane Catanhe é de hoje, né? Tudo conspira para o doutor. Todos os ventos sopram na direção do Sérgio Moro, né? Esse é o artigo da Eliane Catanhe é de hoje. E o que acontece? Quer dizer, a mídia brasileira, diferente de outros países, ela... Aquela matéria que distorceu a fala do Lula sobre o Daniel Ortega, ela estava no editorial do Estadão, da Folha e do Globo. Estrela! Estrela! Foi parar no Jornal Nacional, foi parar na CNN. A maneira como a grande mídia se movimenta no Brasil, ela é muito articulada, né? Foi assim no golpe contra a Dilma, foi assim quando decidiram silenciar diante de quem era o Bolsonaro. e a mídia brasileira, ela tem uma sabogíssima capacidade que é o seguinte, do ponto de vista jornalístico. A única pessoa que não é ouvida é aquela que lidera todas as pesquisas. Os caras fazem prévia para saber quem é que vai ser o candidato do PSDB, que tem 2%. Eles fazem um debate entre os candidatos para fazer 2%. Eles cobrem a prévia em horário nobre, né? O Moro, essa última semana, além da entrevista patética do Pedro Bial, ele percorreu praticamente tudo, né? Desde o Jovem Cã, tudo Ratinho, CNN, tudo, né? Quer dizer, a pessoa que lidera todas as pesquisas, que do ponto de vista jornalístico, é capa do É o País, é matéria do Le Monde, tem destaque internacional. Quanto tempo faz que o Lula não dá uma entrevista, uma entrevista para um dos grandes jornais do Brasil, para uma das revistas semanais ou uma entrevista na televisão? Quanto tempo faz, apresar os amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui, que a mídia brasileira não ouve o Lula? Veja bem, Mauro, é uma coisa tão louca que, do ponto de vista jornalístico, até mesmo para essa matéria sobre o Daniel Ortega, por que eles não ouviram o Lula? Eles pegaram uma fala do Lula, distorceram a fala do Lula no meio de uma entrevista, foi o País, foi o País, por que não entrevistaram o Lula? O que é a fone? Olha, qual é a tua opinião sobre a eleição do Lula? Essa declaração, não tem o Lula na matéria? Quer dizer, o Lula não é ouvido, o Lula não é ouvido no G1, não é ouvido na Globo, não é ouvido no Estadão, não é ouvido na Folha. Então, o jornalismo totalmente sabujo e agora, de maneira descarada, a País, o que foi aquela matéria do antagonista, Mauro? Eu falei disso na sessão, eu falei na sessão, Moro lidera todos os cenários sem Lula nem Bolsonaro. Mas o que é isso, gente? Moro lidera todos os cenários sem Lula nem Bolsonaro. virou piada nas redes sociais, virou piada. Que cenário é esse? Quer dizer, como é que o Moro está liderando uma pesquisa sem Lula nem Bolsonaro, mas essa hipótese não existe? Quer dizer, sem Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro poderá ser campeão da Libertadores amanhã. Sem os sete gols que a Alemanha fez em nós, nós teríamos ganho de 1 a 0. quer dizer, então é patético. Sem Moro lidera todos os cenários, aí tu lê embaixo. Sem Lula nem Bolsonaro. O que é isso? O antagonista virou o boletim do Moro, impressionante. Está aqui, gente. Não, vocês estão achando que o Paulo está tirando um sarro do antagonista, que não é verdade? Não, está aqui, gente. É isso mesmo. Eles publicaram e não publicaram como piada, publicaram como sério. Sem Lula e sem Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. É assim, sem Lula, sem Bolsonaro, sem voto em branco, sem Nulo, sem abstenção, Moro vence. E tiraram o Bolsonaro na eleição e trocaram o Lula pelo Haddad. Que eleição é essa? Que lugar é esse que vai ter essa eleição, gente? Então, assim, nós precisamos, Paulo, nós gravamos um programa muito interessante para segunda-feira na TVPT, eu invadi a Gleice e o Elvino sobre a Lava Jato. Porque a grande mídia está fazendo um esforço para esconder que o Moro foi considerado um juiz suspeito, que o Moro teve as suas decisões aduladas, que o Moro foi ministro da Justiça do Bolsonaro, que o Moro foi convidado para ser ministro da Justiça. Entre o primeiro e o segundo turno, quem disse isso foi o Paulo Guedes, não fui eu, ele foi sondado entre o primeiro e o segundo turno, que o Moro na última semana da eleição, na segunda-feira, liberou a fajuta e depois anulada a delação do Palocci, que rendeu 14,8 minutos no Jornal Nacional na segunda-feira, contra a posição da Polícia Federal, contra a posição do Ministério Público Federal, o Moro liberou e depois foi anulada a delação do Palocci. Aquilo foi o grande mote das fake news da última semana. Portanto, o doutor Sérgio Moro teve um papel decisivo para a vitória do Bolsonaro e foi muito bem pago. Virou ministro da Justiça e achou que tinha ganhado um passaporte para ir parar no Supremo Tribunal Federal. Então, eles vão fazer um esforço da Laiol agora sair. A Laiol não tem 40 anos. Ela vai abandonar uma carreira do Ministério Público Federal para ser candidato deputado federal. Isso mostra que a Java Jato sempre foi um projeto de poder, que todo esse esforço de criminalização da política tinha por objetivo criar um ambiente onde eles pudessem, eles pudessem, se apresentar para a sociedade como salvadores da pátria. Aqui, a Ananá se vem dizendo que não vai ter debate para o Lula não aparecer. Eu não descarto, não, viu? Não descarto. Imagina um debate com o Lula, Sérgio Moro, com fonoaudióloga contratada com a Globo, tudo, como se o problema dele fosse a voz. Se o problema dele fosse a voz, ele estava no lucro. E o Bolsonaro. E, rapaz, esse debate, o Lula, o Bolsonaro e o Moro num debate. Esse é o debate que eu gostaria de ver. Mas, não acredito. O Moro nunca foi um debate da vida dele. Bolsonaro também não. fugiu. O Moro, quando ele chegava na Câmara, o Dallagnol, acho que eu vou falar aqui, não é força de expressão. O Moro, quando ele foi duas ou três vezes na Câmara, quando ele era juiz, ele entrava por uma entrada paralela onde entram os chefes de Estado, montava o guarda de honra de segurança, montava numa sala especial das autoridades, ele ia falar da comissão e ninguém podia fazer pergunta. Eu lembro. Ninguém podia questioná-lo. Eu duas vezes tentei fazer pergunta para ele, duas vezes tentei, nas duas vezes ele me ignorou solenemente e ele disse para mim uma vez assim, eu não lhe respondi para o senhor, é muito rude, ele disse para mim. Daí, na segunda vez eu falei, doutor Sérgio Moro, eu sei que o senhor me acha muito rude, eu vou falar assim, vou fazer uma pergunta agora bem direitinho para ver se o senhor me responde. Então, o Moro nunca foi num debate, o que foi aquele negócio do Pedro Bial? Pois é, um dos maiores vexames da história. Pedro Bial, que era um grande majulador, o cara que foi o biógrafo, ele chamava ele doutor Roberto, o biógrafo do Roberto Marinho. Não, biógrafo do patrão, biógrafo do patrão, cara, não sabia o negócio. Agora, quando o Moro olha para o Roberto Bial e diz assim, Pedro, notou alguma diferença na minha voz? Acha que melhorou? Sim, o Moro. Isso é um profissional excelente. Melhor muito! É um profissional excelente, ela tem uma habilidade extraordinária, inclusive, ela tira o sotaque dos atores da Globo que vêm do Sul e do Nordeste para padronizar, o senhor vai ter um resultado extraordinário e já dá para perceber a melhoria da sua dicção e o Thomas. Olha, se você pergunta para alguém, rapaz, é demais. Lembra da minha voz, continua a mesma, mas os meus cabelos, quantos cabelos? Deixa eu mostrar uns superchats aqui, quero colocar uma outra questão para você. O Tarcísio Cordeiro, não, tem uma questão que trouxeram aqui para você, na verdade. Tarcísio Cordeiro virou um novo membro nosso aqui, o Chacal Siqueira, a Maria José Olegário mandou o apoio dela, o Chacal Siqueira traz um tema que eu não vou colocar aqui na tela, Pimenta, Constantini ameaçou o Kiko de Morte, expulso, está falando para expulsar o André Constantini do PT, mas eu não vou submeter essa questão ao Paulo, Pimenta, o André Constantini é comentarista aqui, eu já condenei essa, a maneira como o André Constantini se dirigiu, eu acho que ele de fato ameaçou o Kiko, mas isso aqui, o Paulo não é na comissão de ética do PT, nem nós vamos falar de eleição hoje aqui, tá bom? Pode ser? Aqui tem o Carlos Alberto Veloso Lopes com uma questão que eu queria trazer para você, pode ser, Paulo, podemos pular, pular, né? Ele diz assim, bom dia, Pimenta, o que você acha de alguns esquerdistas ressuscitarem a fake news de que o PT e Lula são neoliberais? O PT aplicou Estado mínimo em privatizações? Tá levantando uma bola aqui para você chutar? Mas vamos lá. Eu nem vi, na verdade, essa história de acusar o Lula de neoliberal, não vi em lugar nenhum isso aí. É, rapaz, digamos assim que esse setor, setor, às vezes as pessoas vão tão, tão, tão para a esquerda e quando as vezes elas estão na direita, o mundo é redondo, o mundo é redondo, o cara vai tanto, tanto para a esquerda que ele descobre, como eu já vi gente de esquerda, esta raiz, apoia do Sérgio Moura, apoia do Lava Jato, o presidente Lula, gente, ele não é uma pessoa que precisa se apresentar para o Brasil, quer dizer, se der alguém que o Brasil conhece, é o Lula, se alguém que já demonstrou no seu governo quais são as suas prioridades, seu compromisso social, a capacidade de diálogo, a recuperação do Brasil no cenário internacional, do protagonismo, mais uma vez, comprovado agora, quer dizer, quem botou o pobre no orçamento, abriu espaços e oportunidades para determinados setores que até então nunca tinham frequentado, ambientes econômicos, sociais, políticos do país, é o Lula, então não vem aqui, a gente vai colar uma fake news de que o Lula é neoliberal, gente, sabe? Imagina. É que você não pega, gente. Paulo, deixa eu te colocar uma questão, vamos trabalhar com a hipótese que não acho nessa altura do campeonato que seja uma hipótese otimista, é uma hipótese realista, isso não quer dizer que a gente não vai ter uma batalha enorme pela frente, vão tentar tirar o Lula, o Lula tem que tomar cuidado para sair na rua, o negócio vai ser barra pesada, mas na hipótese muito provável nessa altura do campeonato de Lula vencer a eleição. Como é que você imagina, Paulo? É uma questão dramática que é, precisa ter um terço da Câmara porque se não tiver um terço no dia seguinte já estão entrando com o pedido de impeachment. Precisa ter metade, melhor ter metade mais um para poder votar projetos importantes, para pensar em PECs dois terços. Como é que você imagina a construção, a composição de uma base parlamentar do governo Lula? Olha só, primeiro, o presidente Lula tem falado muito mal que nós, historicamente, no Brasil, nós temos uma desassociação do voto majoritar do voto proporcional. Quando o presidente Lula foi eleito deputado, presidente, eu era deputado, naquela época, nós, mais o Zé Lenkar, mais o PSB que estava conosco, o PSDB, nós tínhamos 120 votos. desse. E a base que elegeu o presidente Lula tinha no Senado 14 senadores. E o presidente que chegou carregando uma enorme expectativa, uma esperança do povo brasileiro e que precisava de mudanças estruturais, boa parte delas mexendo na Constituição. só para lembrar, anotar para o pessoal, 120 deputados, falta 50 ainda para ter um terço. E para mudar a Constituição precisava ter 308. Pois é. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nessa campanha, e o Lula quer muito isso, é apresentar para a sociedade brasileira a bancada do Lula. Nós precisamos eleger a bancada do Lula no Congresso Nacional. E tu tem razão. Nós precisamos eleger no mínimo 180 parlamentares da nossa bancada. Porque isso nos dá uma estabilidade. então, nós vamos fazer uma campanha muito forte no Brasil para que as pessoas votem em deputados e deputadas, senadores e senadoras que têm compromisso com o Lula e com o programa que ele vai apresentar para o país. Tentar trazer o máximo esse voto. Segundo lugar, eu acredito, Mauro, que o presidente Lula ele vai representar para o Brasil um pouco daquilo que o Nelson Mandela representou para a África do Sul, como ele constrói um governo de reconstrução nacional. O Brasil hoje ele vive uma crise econômica, social, política, que eu confesso para vocês que eu imaginava que eu nunca mais ia ver, Mauro. Eu conto para os meus filhos, Mauro, que quando eu era criança a gente ia no mercado e tinha as pessoas que compravam 300 gramas de pele galinha, 500 gramas de pele galinha, as pessoas iam no mercado para comprar pescoço, as pessoas iam no mercado comprar carcaça, comprava osso, né? Mas que durante muito tempo isso deixou de existir. Mauro, eu me lembro de Santa Maria, as pessoas habitavam na campainha, batiam na porta, geralmente passavam com aquela sacola cheia de latinha, botavam latinha, botavam um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, pegavam nas casas, gente que a gente conhecia, pediam comida em casa, me dão pão, me dão isso, isso durante um bom período da sociedade brasileira deixou de existir. Tu não via mais no mercado bandeja de pele galinha, me dão bandeja de pescoço, me dão meio quilo de sambica, né? nós voltamos a conviver com a fome em larga escala, o desemprego, o desespero das pessoas é algo impressionante. O presidente Lula vai ser portador... Você vai no supermercado, Ospaulo, você é cercado, dentro do supermercado, inclusive, fora do supermercado, é impressionante. O governo do Lula vai ser um governo maior do que a esquerda. Claro que nós precisamos ter a nossa bancada, 170, 180 parlamentares. Mas o presidente Lula já mostrou que ele tem uma capacidade de diálogo extraordinária. São vários os setores da atividade econômica que estão procurando o presidente Lula. Setor da alimentação, setor da construção civil, né? E o que que eles dizem? Lula, não queremos nada para nós, nós queremos que o povo tenha dinheiro para comprar, para comer. a corrosão do poder de compra do salário mínimo, do aposentado, fez com que as pessoas parassem de comer, estão comendo menos, estão construindo menos, né? Essa visão que o presidente Lula tem de enfrentar a crise econômica, botando dinheiro na mão do povo, ela é muito importante para determinados setores da economia. Então, eu sinceramente... Sobrou uma burguesia industrial aí, né? Ainda tem um... Claro que tem, claro que tem, né? Então, eu acho, assim, que, de certa forma, o Bolsonaro, ele criou as condições materiais e objetivas para a necessidade do Brasil ter um projeto de reconstrução nacional. E não existe outra pessoa além do Lula que tenha capacidade de cumprir esse papel pela sua história, pela sua capacidade de diálogo, pela respeitabilidade internacional que ele tem. Olha o que que foi esse roteiro, gente. Vocês acham que algum empreendedor, algum grande empresário do mundo, algum investidor vai procurar o Bolsonaro? Vai procurar o Bolsonaro? tu daria uma procuração para os filhos do Bolsonaro cuidar da tua poupança? Tu daria uma procuração para o Bolsonaro cuidar da tua aposentadoria? Tu daria uma procuração para o Eduardo, para o Flávio, para o Carluxo? Alguém de vocês aí daria uma procuração para o Bolsonaro cuidar das coisas de vocês, seus filhos? Não! Então como é que eu vou dar uma procuração para o cara cuidar do Brasil, gente? Não dá. Se tu não entregar, eu quero ver quem é que tem coragem de dar uma procuração para o Flávio Bolsonaro, para o Queiroz, cuidar da poupança da família, cuidar do plano de previdência. Não dá! Então se tu não confia no cara para cuidar das tuas coisas, como é que tu vai confiar no cara para cuidar do Brasil, Mauro? Não, e eu estou muito sensibilizado, porque o Queiroz diz que está com saudade do Bolsonaro, né? Dei uma entrevista aí, está com saudade, que o que ele mais quer na vida é vou fazer esse amigo do Bolsonaro. O cara está na cadeia, o cara está dando entrevista. O que foi aquela entrevista do Alain dos Santos, cara, na Jovem Pan? O cara foragido da Interpol? O cara foragido era o espaço de uma concessão pública para os caras atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal? O que é isso? Perderam a vergonha? Deixa eu ler os últimos superchats aqui, Paulo, e aí te libero que eu sei que a tua agenda aí está uma doideira. Olha, o pessoal diz aqui, o Jorge Giócia Filho, meu querido companheiro, a luta é diária, não vamos esmorecer, o litoral norte do Rio Grande do Sul vai ser Lula, Jorge Giócia Filho. É isso aí. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz, a campanha o PT e Lula são neoliberais foi lançada no DCM. Acredito, o DCM, olha, acho difícil, hein? O DCM é desse campo da esquerda aqui, enfim. É um comentarista, é um comentarista. Gente, às vezes, o 247, o DCM, tem uma pluralidade também, do ponto de vista editorial. nosso campo não é todo mundo que pensa igual. É isso aí. A Luciene Cardoso diz assim, e os 2,5 bilhões da fundação do Deltan Dallagnol? E para onde iam as multas pagas pelos empresários que fizeram delações? Multas milionárias, CPI da Lava Jato já. Só para encerrar, Paulo, acho que não tem, não vai ter clima político para montar uma CPI da Lava Jato agora. É importantíssima, né? É importantíssima. Agora, eu não acredito que vai ter espaço para criar uma nova CPI. Não. Tá bom. Bom, no governo do Lula, quem sabe. Mauro, um abração, Mauro. Obrigado, homem. Bom te ver. Vai torcer para o Flamengo ou para o Palmeiras amanhã, Mauro? Vixe, cara, difícil. Tem como torcer para os dois perderem? Não, acho que eu vou torcer para o Flamengo, pelo menos, o time do povão. Não sei, você vai torcer para quem? Rapaz, nós temos um probleminha por causa do Renato Gaúcho, né? Pois é, pois é. Mas acredito, os dois têm problema, porque tem os bolsonaristas no Palmeiras e tem o Renato Gaúcho no Flamengo. Pois é, vamos torcer para os dois perderem. É difícil. Como diz o antagonista, sem o Flamengo e o Palmeiras, pode ser que o Inter saia campeão do Libertadores amanhã. Valeu, abração. Um abraço, Mauro. Gente, muito legal, além de tudo bem humorado. Aí já começou aqui, né? O pessoal aqui, torcida do Flamengo, de Santa Catarina, Flamengo campeão, Tri da Libertadores, não sei quem é o Tri, aí não sei se é o Flamengo, é o Flamengo, claro. Bom, deixa eu ler aqui mais dois superchats e eu vou explicar para vocês, gente, vou explicar para vocês. Tem mais dois superchats do Chacal Siqueira aqui. Estou sendo bloqueado? Opinar sem pagar no 247? Não, não está, claro que não. E ele está dizendo aqui, ele está dizendo, o direito usará a ameaça do André Constantini